Dê licença, bebê. Não, não dou licença. O que é que você quer aqui? Some da minha vida. Desculpe, sabe o que é que... Mandaram fazer a limpeza mais cedo hoje, pegar o seu lixo aqui. Esse pessoal daqui é muito esquisito, sabe? Não fala comigo. Eu não conheço você. Eu fiquei preocupado. Eu ouvi dizer que você pediu demissão. Olha, veja. Como é que você sabe de um assunto desse? Você é lá pra cima. Pra presidência, não é cá pra baixo, pros faxineiros, não. Você é intrometido, né? É que o presidente é muito amigo meu. Imagino. É, sim, senhora. Eu trabalho aqui há muitos anos. Depois do fato dele ter o mesmo nome que eu, isso nos aproximou muito. Ele falou muito de você. Ih, não se preocupa. Meu Deus. Deixa, deixa, deixa. Eu limpo. Ele falou? Falou. O que que ele falou? Falou, você? Você é bonita, cheirosa. Ele ficou muito impressionado com você, senhora. Ora, veja, né? Você sabe, eu... Eu até fiquei com ciúme de você, mas... Depois pensei, você que é mesmo um milionário, tá? Então, que chance pode ter um faxineiro na sua vida? Ah, Laira, 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 pois dessa vez, Cicinho, pois dessa vez, meu amigo, você pensou muito bem, não tem a menor chance pra você na minha vida, Cicinho, a menor. Ai, bebe, você soube essa vergonha que você vai passar, bebe. Ai, eu só quero ver essa vergonha que você vai passar. Boa tarde. Ai, que susto. Desculpe, não era minha intenção assustar a senhora assim. Que ideia é essa de mandar me chamar lá em cima? Isso pode me comprometer. É que eu preciso esclarecer umas coisas com a senhora. Ai, que coisas? Olha, dona, não foi minha intenção fazer tudo aquilo que a gente fez. Não tô querendo me estrepar, entendeu? Sabe, teve uma vez que eu me meti com uma dona casada e acabei arrumando uma confusão, me estrepei todo. E eu vim aqui, vim aqui pra dizer que não tô afim de nada, não. Que tudo que aconteceu entre a gente foi bom, foi gostoso, mas a partir de agora, cada um pro seu lado. Tá bom. Tá bom? Tá. Além do mais, é muito perigoso a gente conversar aqui. Vamos pra boleia do seu caminhão. Boleia? Boleia do caminhão, não. Como não vai pra boleia? Não. Vai pra boleia. Você acha que eu vou ficar conversando com você na frente do meu prédio? Já pra aquela boleia. Eu vou me estrepar. Você tem alguma coisa de anjo, eu sei. A gente vê no olhar. E pelo espelho sinto o que você quer dizer. Não vá se esconder. Você me diz, pode ser tão doce, eu sei. Mesmo assim, seu corpo brilha com a dor azul e fatal. Não, não tô na verdade. A Rebeca tá muito bem arranjada com essas duas aí que ela botou lá em casa. Ela me faz o que pensei, melhor do que sonhei. Ela é demais, isso eu sei. Melhor do que sonhei. Não tem mais balada. Não ficou nenhuma. Matox, a última refeição das barachas. Bravo, bravo, Beto, bravo. Excelente, parabéns. Parabéns, Beto, exatamente o que nós queríamos. Muito bom. Muito orgulhoso. Excelente. Que ótimo. Olha, passa, passa o conceito, não passa? Excelente. Vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Olha, puxa de mesa, o plano de mídia. Claro. Vem, acompanha o pessoal. Grande contato, rapaz. Vem, acompanha o pessoal até a porta. Um abraço, um beijo, felicidades. Tadeu. Eu sabia, Tadeu. Tadeu. Olha, vai ser um sucesso essa campanha. O pessoal adorou, adorou, adorou. Que isso, Tadeu? Você enlouqueceu? Enlouqueceu? Eu tô louco de trabalhar com mau caráter como você. Tadeu, peraí. Tadeu. Tadeu. Tadeu.